A vitamina B12 é um nutriente hidrossolúvel, ou seja, se dissolve em água. Já falei aqui no site sobre ela algumas vezes, sobre suas funções, forma de avaliação, forma de suplementação. E hoje eu gostaria de falar sobre a hipervitaminose. Quando os níveis de vitamina B12 no plasma aumentam, na maioria das vezes a pessoa não sente nada. Isso é clinicamente assintomático. Essa quantidade altíssima no plasma pode acontecer por alguns motivos. É claro, é muito mais comum deficiência de vitamina B12 do que excesso. Mas, ainda assim, nós podemos ver quantidades muito altas no plasma. Ou porque a pessoa está com uma ingestão oral excessiva, ou seja, fazendo uma suplementação de longo tempo. Principalmente com a administração parenteral, ou seja, aquela injeção de B12. Mas também poderia acontecer com a ingestão via oral, inclusive a ingestão por multivitamínicos. Se esse for o caso, qual é a conduta? Parar de tomar o suplemento até a normalização dessa vitamina no plasma. Agora, existem muitas outras causas, inclusive causas patogênicas, que podem fazer com que a cobalamina aumente no plasma. Alguns estudos mostram uma associação entre o excesso de cobalamina plasmática e a presença de neoplasias sólidas, como câncer hepatocelular, tumores de fígado secundários, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de pâncreas, desordem sanguíneas mieloproliferativas, doenças renais, leucemias. Então, se você está com a B12 muito alta, é importante fazer seu check-up anual, para ver se está tudo bem, descartar qualquer uma dessas doenças, ou, claro, se houver suspeita de qualquer uma dessas doenças após os exames iniciais, dar continuidade para se chegar a um diagnóstico final e para que você tenha um tratamento de forma mais precoce possível e mais adequado possível também.